Comida Libanesa. Isto aqui é um Mundo. Vamos lá para isto. Recordações. Estão a ver o preço das recordações? Angus Stickhouse. É bifes. Ali do lado direito é o Wilton. É para este hotel. Comida Persa tradicional. Então precisamos de um bocadinho de açúcar. Um bocadinho de energia. Vamos aqui ao bocado do açúcar. Vamos pegar aqui umas gominhas. Anda Kevin. Temos aqui. As gomas vencedoras. 2,25€. 2,25€. 2,25€. 2,25€. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 1,25€. 1,25€. 2,25€. 1,25€. 2,25€. 2,25€. Goma-se um punhado delas, criar um punhado delas que gostes, que vejas que fica lindo de bacalha-se. Força, tens aqui estas todas, a espera. Para ir aqui e, aqui em. Vamos lá. Vamos tirando. Como dessas? Ok? Sim. Vamos colocar daqui para dar um pivacho. 8 pães por aqui dentro, 5 pães alí aqueles. Estão veganos. 10 pães. Desculpa, obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mostra aqui como é que está? Vamos lá. E mais umas 4 ou 5. Vamos lá. 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 Eu acho que é um filho. Não. 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 Quantas? Quantas? Lá. Carnappi. Boa! Doutor! Marquinhos Replay Criviso, ok, que não é o nosso país? Replay Ah, o que é? Escoche, sabe? Swatch Aqui é o Pumper Gym Vamos lá. Shakespeare A gente tem que esperar A gente tem que esperar Para baixo não é para aqui Para baixo? Eu não sei onde é que é Mas a gente tem que esperar Para baixo O que és por aqui? Burlington Arcade A cara vai dar mal a mama Que a final está daqui Estes são simpáticos Olha as luvas Vais a ver a loja das luvas Palms Spinks Collection Globetrotron Olha as luvas O seu patente está a mesmo quora quem está ali a gostar de trabalhar. O seu patente está a quora, olha os patos típicos em inglês. Estás a ver o que é que é, o lençinho de fora e tal, é assim, vi aqui os coletecitos, é assim, Swain, os umbrellas, tens de levar os tipos para escolher, é, estou a escolher rica, peço que tu tens de tomar uma arma, é uma arma para a chuva, e as botas, montar a cavalo. Um relógio para impressionar as minas, e os brincos, né, tem claro, vintage Rolex. Royal Mint, casa. Mount, muito bem, aqui um bar, com os seus típicos britânicos a tomar, o chá, os coletes, vamos ver, assim é que é, o tipo faz, mesmo é que ficou, com as suas luvas e flores, e agora com o dispositivo errado, vamos lá para trás agora, com esta parte, bora. E agora, é só para filmar esta parte. Os seus sapatos de vela. Os sandalistas de mais anos. Joias e brinquedos e tudo. Não conheço, não conheço, não conheço, nem mais. Os sapatos. Os emblemas. Os chapéus. Os douros. E não estou a escolher a arma, é? Porra. É difícil escolher um bocado de madeira. Deve ter vindo em China aquela. A China não, deve ter vindo em Brasil. O que? O que é? O que é que é? O que é? O que é? Tem que ser... Tem que ter a curvatura ideal. As gravatas, as mesmas. Os sapateros. E aqui temos um bicho bom, já está triste, mas aqui está a renovação, mexe-nos ao longo. Voltamos às nuvens. E aí temos aqui um, parece um cocheiro, de antigamente, para a praia, ainda vai ter calções, e assim discutimos com as calções. Paris, Torre Eiffel, Paulo, Luiz. Bienvenuto à Veneza. Te encontramos no Sarah. Estamos no Marrocos. Desde a Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. E aí 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 E aí